Notícias do Senado Bem-vindo ao Paracatu Rural. Especialistas afirmam que o Cadastro Ambiental Rural, CAR, criado com o Código Florestal de dois mil e doze, precisa ser melhor acompanhado, já que grileiros têm aproveitado a opção de autodeclaração da posse das terras para fraudes. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, presidente da Comissão de Meio Ambiente, CMA, destaca que a fiscalização deve ser forte, principalmente em grandes porções de terra. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende tem mais informações. O Cadastro Ambiental Rural foi uma das inovações do Código Florestal de dois mil e doze e previa maior permissão de fiscalização em propriedades rurais com áreas passíveis de preservação ambiental. Mas, por ser autodeclaratório, o CAR enfrenta problemas como sobreposição de terras já cadastradas e cadastros de terras do governo ou de áreas indígenas por grileiros. A ex-conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes, afirmou que é urgente a integração do CAR com as informações dos cartórios. Mas também falar em regularização registral, fazer com que o cadastro ambiental seja vinculado ou indexado aos registros públicos de acordo com a lei 6.015 de registros públicos. Talvez esteja aí uma grande lacuna e essa lacuna causa insegurança ao cadastro ambiental rural que se sobrepõe a determinadas terras sem controle. O vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, João Paulo Capobianco, destacou os números oficiais do CAR. São 6 milhões e 500 mil cadastros, mas poucos referendados pelo poder público. Quando nós olhamos quanto desses cadastros foram analisados na sua regularidade, por quem? Pelos órgãos públicos. Apenas 28.631 imóveis foram analisados. Isso representa 0,43%. Ou seja, 0, menos de 0,5% dos cadastros incluídos no CAR, em 10 anos, foram validados pelos órgãos públicos. Jaine Cubas, representante do Serviço Florestal Brasileiro, ligado ao Governo Federal, afirma que a instituição busca ferramentas para auxiliar os estados na regularização e investigação sobre a posse das terras inscritas no CAR. Então, a instituição normativa, ela já trouxe, né, que a competência é do estado, né, da unidade federativa, do órgão competente lá no estado, que vai fazer essa verificação das informações. A lei 12.651 também traz que a competência de aprovar as áreas de reservas legais são das unidades federativas. Então, também já traz essa competência relacionada à análise. O presidente da CMA, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, disse que é urgente uma fiscalização dura sobre as terras autodeclaradas, bem como uma ação do governo de cadastrar as terras que são públicas, para que essas não possam ser sobrepostas e listadas diversas vezes no sistema do CAR. Agora, não dá para fazer autodeclaratória de extensões de terra e, antes de que ela esteja regularizada, como já foi dito aqui, receba o carimbo de ativo, o Estadão vai lá, desmata, vende, depois larga lá, não depende mais do título. Representantes da Polícia Federal pediram mais transparência nos cadastros e mecanismos de rastreabilidade, como números únicos para o mesmo terreno, para que sejam evitadas fraudes. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 91810123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Paulo Galdino da Silva está lá em Vila de Cruzes Panelas, em Pernambuco. Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre, do Piauí. Tem também o Isaac Nunes Rodrigues, Adilson José, Celso Lourenço, Valdir Amaral Cortes, de Ribeirão das Neves, aqui em Minas Gerais, Vitor, de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Um abraço para todos os pernambucanos, todos os nordestinos, a gente tem um carinho muito grande por vocês. No Instagram, Glauber Nobre, Samuel Nova Aliança, Bárbara Fonseca, Maria Vitória, Wender Machado, Walter Albernaz, os amigos da rede Paulinelli, Beatriz Cunha, Luiz Henrique, no Facebook tem o José Carlos, Ana Maria, Carlos Eduardo, Pedro Henrique, Girlei Alves Esteves e aqui em Paracatu, os nossos ouvintes da equipe da Contabilidade Nova Espinto. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro, mas eu vou ficar esperando o seu comentário nos nossos vídeos lá no nosso canal youtube.com barra Paracatu Rural. Se você tem o celular, então vai lá no aplicativo YouTube, digita Paracatu Rural. Daí você vai encontrar, entra lá, inscreve no nosso canal, marca o sininho para poder receber as notificações no seu aplicativo, tá bom? E daí você pode em qualquer vídeo fazer um comentário dizendo de qual cidade você é, para quem que você quer que a gente mande um abraço, daí a gente manda, tá ok? Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.